O plano para esconder o corpo da pequena Valentina foi pensado de forma muito pormenorizada, escreve o correio da manhã. Enquanto Sandro procurou um sítio para deixar o corpo da filha, Márcia saiu do local com o carro para não ser vista. Segundo a mesma publicação, a madrasta da menina podia ter aproveitado esses momentos para alertar as autoridades, mas não o fez e por isso, a tese de arrependimento não é aceita pelo Ministério Público. Todo o plano aconteceu após as 22 horas em ponto, a menina já estaria morta há algumas horas. Valentina estava deitada no sofá da sala quando o casal foi deitar os filhos para depois dar início ao plano de ocultação do cadáver. Sandro colocou o cadáver da filha no banco traseiro do carro e sentou-se no lugar do pendura. Márcia conduzia o veículo uma vez que era o único membro do casal com carta de condução. Juntos percorreram mais de 9 quilómetros entre a toga da baleia e a Serra del Rey onde depositaram o corpo de Valentina. Segundo o plano, Márcia saiu do local com o veículo para que não suspeitassem que estavam a deixar Valentina ali. Na Serra del Rey, o pai escondeu o corpo da filha. Partiu depois um pequeno pinheiro com o qual cobriu o corpo de Valentina, deitado numa posição lateral. Aposta para o cadáver, Sandro deixou o local e caminhou em direção à estrada onde a guardou durante alguns minutos pela chegada de Márcia. No dia seguinte, o casal deslocou-se ao posto da GNR de Peniche, para participar o alegado desaparecimento da menina. A mentira manteve-se de pé até o corpo de Valentina ser descoberto, no dia 10 de maio.